Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal Místico de Luz. Sou o Cigana Polo e hoje estamos reunidos para mais um tema. Devo me entregar a esta pessoa? Será que você deve se entregar a esta pessoa que está tentando se relacionar com você? Vamos descobrir hoje através do espiritual e com o auxílio da nossa rainha Maria Padilha e nossa querida Ciganinha Luara. Laroe Maria Padilha, opitá Ciganinha Luara. Temos aqui dois decks, dois oráculos. Um oráculo, Maria Padilha. Outro oráculo, Baralho Cigano, Ciganinha Luara. Faça a sua escolha, conecta a sua energia em nossos oráculos para que juntos possamos conseguir a mensagem do espiritual que você tanto deseja para que tire essa dúvida da sua cabeça. Será que você deve se envolver com esta pessoa? Será que você deve se entregar a esta pessoa? E lembrando, todas as tiragens aqui são feitas de um modo geral. Eu posso falar ele ou ela durante a minha tiragem. Peço a você para adaptar a nossa história de tiragem em sua história de vida para que você tenha um entendimento da nossa leitura. E se gostar da minha leitura, deixe um like, se inscreva no canal, acompanhe o meu trabalho. Vou ficar imensamente grato a todos vocês. Combinado? Vamos estar dando início então à nossa leitura? Devo me entregar a esta pessoa o que as cartas e o espiritual têm a dizer? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você está com um pensamento muito confuso em questão à sua vida amorosa, é o que mais está pegando aqui entre você, tá? Vejo que você está se deixando levar pela tristeza, por esse isolamento que você anda passando, tá? Eu vejo que o seu passado em vida amorosa vem trazendo uma negatividade muito grande, tá? Vejo que há uma pessoa na qual ou você se envolve ou você se envolveu, o que eu vejo é a energia dessa pessoa muito presente na sua vida. Uma pessoa que te põe muito pra baixo, uma pessoa que te deixa muito negativa, te passa uma negatividade muito grande. Vejo que essa pessoa te está corroendo, corroendo a sua vida e o seu mental. Vejo muitas brigas e muitas intrigas na sua vida amorosa, tá? Vejo que irá surgir ou já surgiu uma pessoa que sua própria moça, sua própria pombagira trouxe pra você. Porque ela não suporta mais ver você da maneira que você está. Triste, chorando, você já não tem nem mais ânimo pra discutir. Você prefere ficar calado, aguentar tudo calado pra ver se você consegue ter um pouco de paz. Você não está tendo paz na sua vida amorosa, tá? Existe uma pessoa te corroendo muito, tá? Aqui, como eu falei, é uma pessoa muito próxima, uma energia muito próxima a você. Pode ser um companheiro seu amoroso, pode ser um familiar seu que te consome, que te corrói, tá? Eu vejo uma energia aqui, ó, muito próxima a você que te corrói muito, que te deixa muito negativa. E através das cartas eu vejo que você não está mais suportando toda essa situação. Você deseja uma transformação na sua vida, porque você não aguenta mais, tá? E vejo que a sua moça, a sua guardiã, a sua pombagira está trabalhando em seus caminhos amorosos. Porque é isso que você precisa. Você precisa de algo que te traga luz novamente. Que te traga ânimo novamente de você poder viver da maneira que você deseja viver. A maneira que você está, você está totalmente negativa. E está negativando todas as áreas da sua vida. Principalmente a área profissional. Porque eu vejo que você não está tendo mais cabeça para se locomover de forma positiva, até mesmo dentro do seu profissional, tá? E sua moça vem dizendo que esse momento de sofrimento já não pertence mais a você. Como eu falei, ou já apareceu uma pessoa na sua vida, ou vai aparecer muito em breve uma pessoa que vai entrar nesse castelo que você está vivendo e te tirar da torre, dessa solidão, dessa tristeza, dessa negatividade que está ao seu redor e até mesmo na sua vida, tá? Vejo que será uma situação muito positiva para você, minha amiga, tá? Não tenha peso na consciência se você está fazendo algo de errado ou de certo. Você está certa em tudo que você faz. Pombagira vem dizendo que a sua história, você merece muito mais do que você tem. Você já sofreu demais, a sua caminhada é uma caminhada sofrida. Deu de nova. Vejo aqui muita situação familiar também que trouxe um desgaste para você. Você está cansada. Você está esgotada. Muitas das vezes você não tem nem mais desejo de viver. Você já não acredita mais no amor, não acredita mais na felicidade. Você está sendo levada, empurrada pela vida. Coisa que não é assim, entendeu? A sua pombagira vem dizendo que a vida de você vai ser linda com essa transformação que você vai ter na sua vida. Que não é para você ter medo de nada, porque ela vai estar junto com você, como sempre esteve. Vejo que algumas situações na sua vida terão que ser desamarradas para que você possa se entregar a este amor. Entregar a esta pessoa que vai entrar na sua vida. Há em alguma situação que está te prendendo. Talvez seja por isso que você está pensando se deve ou não se relacionar com essa pessoa. Tá? Mas pombagira vem dizendo. Maria Padilha vem dizendo na mesa. Que ela vai fazer de tudo para você se entregar a este amor. Vejo que terá muito amor entre você e esta pessoa que você irá conhecer. Irá ter muita química. Muita química de comunicação. Você se sentirá muito acolhida por esta pessoa. Muitas das vezes, quando você estiver com essa pessoa, você vai estar em uma situação tão linda. Que você veja até mesmo lágrimas, emoção. O seu emocional vai estar muito forte no momento. Porque você já não acreditava mais no amor. E a sua moça, a sua pombagira vem dizendo que você vai acreditar. E vai ter o amor desejado para a sua vida, sim. Vai vir uma pessoa, isso ou esse já não apareceu. Que você deve se entregar. Não tenha medo de nada. Você não está sozinha. A sua pombagira vai te ajudar a tirar esses nó, esses laços que te bloqueiam de ser feliz. Veja que você vai ter uma história amorosa muito bonita. Tudo que você sempre sonhou. Tudo que você sempre desejou. Você merece. Porque você foi atrás disso. Você tentou conquistar isso na sua vida. Só que as armadilhas da vida fazem muitas vezes a gente cair nela. Para a gente poder dar valor às coisas boas que vão vir a aparecer na nossa vida. E você vai dar muito valor para essa pessoa. Você vai defender ela com unhas e dente. Você vai ir contra todos por essa pessoa. E Maria Padilha, a sua pombagira fala. Que é para você fazer isso mesmo. Essa pessoa que irá aparecer na sua vida merece todo o carinho e todo o amor que tem dentro de você. Que você deseja entregar isso para alguém. E a sua pombagira vem dizendo que essa pessoa não vai demorar para chegar na sua vida. E isso essa já não chegou. Não tenha dúvida, minha amiga. Vai ser feliz. É o que você mais precisa no momento. Porque eu vejo a união ficando entre vocês muito forte. Não vou dizer casamento. Porque aqui não saiu energia de casamento. Mas saiu energia muito forte. Vocês vão criar um laço afetivo fortíssimo. Onde que ninguém mais vai conseguir te fazer mal. Ninguém mais vai conseguir te deixar negativa. Até o seu profissional vai melhorar de um jeito. Que você vai pensar que tudo que você está vivendo é um sonho. Porque tudo vai se tornar muito perfeito. Só vai precisar das suas atitudes, minha amiga. Não pensa para fazer. Pombagira e a sua pombagira vem dizendo que não é para você pensar. Que é para você agir. Porque isso é um presente do espiritual para a sua vida. Você vai ser muito feliz ainda. Muito, muito feliz com essa pessoa que vai entrar na sua vida. Vai ser uma pessoa que vai permanecer por muito e muito tempo ao seu lado. Porque você merece isso. Você precisa disso na sua vida. E ela vai vir trazendo isso para você. Tá bom? Como eu falei. Ou essa pessoa já apareceu. Ou não vai demorar quase nada para essa pessoa aparecer. Fica atenta aos sinais, amiga. Fica atenta aos sinais. Tá? A pombagira vai te mostrar. Tá bom? A pombagira vem dizendo que a felicidade está batendo na sua porta, amiga. Só que está batendo nessa porta somente para você. Tá bom? Então, fica tranquila. Você não está sozinha. Levanta a sua cabeça. Tá? Eu senti a vibração dessa tiragem, desse oráculo. Uma energia muito triste, uma energia muito baixa. As pessoas que escolheram o oráculo da Maria Padilha está com a energia muito baixa. Vamos levantar a cabeça. Maria Padilha e a sua pombagira ou o seu Exu Guardião vem falando que vai haver transformações positivas em sua vida. Não é para você ficar assim. Não é para você ficar assim. Levanta a sua cabeça. Como eu sempre ressalto aqui nos vídeos que eu faço, a importância da gente se conectar ao espiritual através das nossas guardiãs e os nossos guardiões, que seria pombagira e Exu. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo já nasce com a pombagira e já com o Exu, tomando conta, abrindo caminhos. Só que é muito importante, principalmente quando você estiver triste, estiver negativa, estiver com a autoestima baixa, ir lá, acender uma vela para a sua pombagira, pegar umas ervas, fazer um banho da sua pombagira, colocar um mantra da sua pombagira, se conectar mais da sua pombagira. Ela está aí para te limpar, para te levantar, para pegar nas suas mãos quando você estiver caída. Então é muito importante que vocês tenham uma conexão a mais com o espiritual, com aqueles que te guardam, que te guiam. Se você não sabe quem é a sua pombagira guardiã ou o seu Exu guardião, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Vamos estar jogando pelo Búzio para descobrir quem é o seu Exu, quem é a sua pombagira. Vamos te passar os trabalhos que vocês mesmos podem estar fazendo em casa, as firmezas de vela, os banhos, as orações. Vamos te passar tudo relacionado ao seu Exu e a sua pombagira, para que você não precise estar dentro de terreiro nenhum e nem contar com a ajuda de nenhum Pai de Santo, para te fazer conectar a sua pombagira ou o seu Exu. Não vai precisar. Vocês mesmos vão poder fazer suas mini oferendas em casa, sem problema nenhum, cuidando da sua moça, cuidando do seu guardião. Muitas pessoas têm vontade de se conectar ao espiritual de alguma forma, acabam indo em algum terreiro, aí pegam um Pai de Santo que não é legal, acabam se tornando negativa tudo aquilo que você queria viver e você acaba abandonando seus guias, não cuidando deles por conta de outras pessoas. Sendo que a sua pombagira e seu Exu não tem nada a ver com o Pai de Santo, não tem culpa de nada. É uma coisa sua que você precisa cuidar. Então não perca tempo, entre em contato conosco pelo WhatsApp, para que possamos te passar quem é o seu Exu ou a sua pombagira e tudo o que você tem direito, banho, oração, mantra, manipulação de velas, trabalhos espirituais que você mesmo pode estar fazendo. Combinado? Vamos estar dando início então a nossa consulta com a nossa Ciganinha Luara, Opitia Ciganinha, salva suas forças. Ciganinha, devo me entregar a essa pessoa? O que a senhorita e o espiritual, juntamente com o baralho cigano, têm a dizer sobre isso? O que a senhorita e o espiritual, juntamente com a sua pombagira e a sua pombagira e a sua pombagira e a sua pombagira. Minha amiga, aqui eu vejo que na sua vida amorosa teve um corte aonde você não conseguiu seguir adiante com a sua vida. Depois desse corte, você não teve mais força para continuar a sua vida, para se envolver com outras pessoas, para dar oportunidades de conhecer outras pessoas. Vejo que essa pessoa na qual você teve um corte está tentando retornar para a sua vida, de algum certo modo. E vejo que você está muito perdida e presa no passado. Você olha a sua vida amorosa pensando no seu passado, pensando somente nas coisas boas que houve no seu relacionamento. Só que aqui as cartas vêm dizendo que você está esquecendo as coisas que foram de negativo no seu relacionamento, que foram coisas muito sérias que aconteceu. Coisas para a pombagira e para a ciganinha são coisas imperdoáveis. E eu vejo essa pessoa tentando retornar para a sua vida. Essa pessoa te fez muito mal. Essa pessoa te fez muito mal no passado. Só que você é uma pessoa boa. Ciganinha vem dizendo que você é uma excelente pessoa, uma pessoa de um coração muito grande. Muitas das vezes chega a ser até inocente perante algumas situações em sua vida. Você esqueceu das coisas negativas que aconteceu no seu relacionamento e está pensando só nas coisas boas. Pensando se deve dar uma oportunidade para essa pessoa retornar na sua vida. Você está esquecendo de tudo de ruim que aconteceu. São coisas imperdoáveis que trouxeram um desgaste imenso na sua vida. Irreparável. Irreparável. Irreparável de um certo modo que você não conseguiu dar continuidade aos seus caminhos. Você está presa no passado. Você não consegue se relacionar com outra pessoa. Você não tem desejos de se relacionar com outra pessoa. Você se tornou uma pessoa passiva dentro de sua vida amorosa e nos seus caminhos amorosos. Coisa que você não é. Você é uma pessoa feliz. Coisa que você não está sendo. Você é uma pessoa comunicativa. Coisa que você não está sendo. Você está presa a uma situação do passado com uma pessoa que te fez muito mal. E essas feridas que te fazem refletir na sua vida amorosa, no seu passado. As feridas te puxam para o passado. Mas quando você chega no passado em pensamento, você só pensa em coisas positivas que teve. Sendo que as cartas estão falando que teve mais coisas negativas e negativas sérias do que positivas. Essa pessoa que teve mais coisas negativas. Essa pessoa que estava na sua vida amorosa nunca foi seu. Ele nunca agiu como se fosse seu. E você sabe disso tudo. Só que você está caindo no laço do inimigo, amiga. Sua pombagira está quase arrancando os cabelos. Dá para sentir a energia da sua pombagira aqui. Pombagira não quer que você volte. E você já percebeu isso. Você já entendeu os sinais. Ela já te falou isso. Porque não é para você voltar. E você está insistindo. Porque você não consegue dar oportunidade de pessoas entrarem na sua vida. Você não consegue trazer uma evolução para você mesmo. Você não conseguiu aprender com o seu passado. As dificuldades que você teve na sua vida passada de termo amoroso. Você não se fortaleceu para ter um próximo relacionamento sadio. da maneira que você deseja. A ferida que você teve foi tão grande. Que você está presa no passado ainda. Como eu falei. As mágoas que você teve te levam para o passado. E quando você chega lá. Você tenta. Tenta. Olhar as coisas de um lado positivo. Para tentar dar oportunidade para essa pessoa que está vindo atrás de você. E a sua pombagira falou que você não vai ficar com ele. Porque ela não vai deixar que você fique com ele, amiga. Ela vai fechar os seus caminhos amorosos em relação a essa pessoa. Porque ela não aguenta mais te ver sofrendo. Não aguenta mais te ver sofrendo. Então ela fala que não é para você dar oportunidade para essa pessoa. Porque ninguém muda, amiga. As coisas que aconteceram na sua vida foram muito sérias. Coisas que jamais poderiam acontecer em um relacionamento. Não se deixe enganar para essa falsa emoção. Esse falso sentimento que você está tendo. Porque isso não é sentimento. Isso é mágoa. Que você está tentando converter para sentimento. E você está agindo errado. Não vale a pena você dar oportunidade para essa pessoa. Entendeu? Não vale a pena você insistir neste relacionamento. Seja forte. Seja firme. Porque tem coisa boa vindo para você. Tem novidades. A sua moça vem pedindo que é para você somente dar uma oportunidade para você mesma ser feliz na vida. Não é ao lado dessa pessoa. Ela pede movimentação sua para você se movimentar mais. Porque você está muito isolada. E ela quer trabalhar para você. Ela quer te servir. Ela sabe dos seus desejos. Ela sabe o que você quer. E ela quer trabalhar para isso. Só que para isso você tem que dar oportunidades para ela trabalhar. Não fica trancada, presa dentro de casa, pensando em gente que não vale nada. Gente que só te fez mal. Pessoa que só te machucou. Levanta, toma um banho, arruma esse cabelo, passa uma maquiagem nessa cara. Se você é um amigo, um querido que está aqui me vendo. Põe uma roupa bonita, passe um perfume. Sai para dar uma volta. Faz coisas que você não está acostumado a fazer. Para que o seu Exu ou a sua Pombagira trabalhe para você. Cria oportunidade de entrar pessoas boas em sua vida. Tem muita gente legal para entrar na sua vida em termos de amizade, em termos de amoroso. Mas para isso você precisa se movimentar. Você precisa sair um pouco de casa. Não fica amargurado pensando em coisas do passado, porque você está tornando a sua vida negativa. A sua Pombagira, o seu Exu Guardião já não aguenta mais segurar tanta negatividade sua. Toma um banho, põe uma roupa bonita, vai sair, vai no shopping, vai no cinema, vai sozinho. Você vai ver o brilho e a arte dos seus guardiões trabalhando, porque já está escrito aqui, precisa de oportunidade sua. Você vai ver a mágica acontecendo, eles trazendo pessoas para a sua vida. O seu Exu, a sua Pombagira vai jogar um encantamento em você tão grande, porque eu vejo que a movimentação será rápida. Mas para isso você precisa se movimentar. O seu brilho desejado vai chegar, mas para isso se movimenta, sai de casa. Afasta de pessoas negativas que te põem para baixo. Vai se envolver com pessoas positivas, que têm pensamentos mais evoluídos. Para trazer uma nova fase na sua vida, em termo amoroso. Não vale a pena você ficar pensando em passado e em vagabundo que não presta. Dê oportunidade de que pessoas novas entram na sua vida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Pombagira vem falando. Ciganinha está aqui de prontidão. Transmitindo toda essa mensagem do espiritual para você. Você só não vai escutar se você não quiser. Só você que vai impedir que nova fase chegue em sua vida. Se movimente. Se conecta mais com seus guardiões. Pede ajuda, pede caminho, pede força para se movimentar. Combinado, meu amigo, minha amiga? Entenderam bem a mensagem do espiritual? Aqui vem dizendo que não vale a pena vocês voltar para o passado por pessoas que te machucaram. Pessoas que fizeram ferida grave em vocês. Vocês não merecem isso. Vocês são lindos e merecem coisa muito melhor para a vida de vocês. Passado é passado. Passado é passado. Gente que não empresta, está no passado, está enterrado. Não volta atrás. Combinado, meu amigo, minha amiga? Essa foi a nossa mensagem do espiritual. Com a energia e com a graça da nossa ciganinha luara. Combinada, gratidão imensa a todos. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixa um like. Vou ficar imensamente grato a vocês. Combinado? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.